Na hora da cozinha, o que não pode faltar pra você? O arroz e o feijão. Por quê? Porque eles são os alimentos principais. O que não pode faltar na sua mesa? Arroz e feijão. Por quê? Acho que é o principal, desde quando me conheço como criança, meu pai sempre, arroz e feijão era sagrado. Uma recente pesquisa do IBGE revelou que a refeição preferida na mesa da população brasileira é justamente o casamento entre arroz e feijão. São várias marcas, tamanhos e sabores diferenciados. Conversamos com uma especialista que falou sobre a importância desse nutriente na mesa da população brasileira. No Brasil, a alimentação do arroz e feijão é o básico. Em todas as regiões que você for, sempre vai ter o arroz e feijão. E é somente no Brasil essa cultura. Se você for pra fora, você não vê dessa mesma forma. Esse casamento perfeito se dá pelos aminoácidos. O arroz e feijão é rico em lisina e metionina. O que falta em um, o outro complementa. Por isso se diz o casamento perfeito. Segundo a nutricionista, a substituição do arroz e feijão por outros alimentos poderá ocasionar algum prejuízo no futuro. Se ela não souber a forma de substituir corretamente esses alimentos, ela vai ter um prejuízo na saúde, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Além de fornecer os aminoácidos essenciais, o arroz com feijão apresenta outra importância. É o que explica a nutricionista. O arroz é basicamente o carboidrato, que é o que dá energia pra gente. O feijão, apesar dele ter carboidrato, a gente considera ele muito mais uma proteína. O arroz é a energia, o feijão, ele ajuda até na prevenção de muitas doenças, como a anemia, devido ao ferro contínuo. Claro, nunca um alimento sozinho é o salvador do mundo. Tem sempre que ter uma alimentação de qualidade e evitar os ultraprocessados, os processados, que são os mais prejudiciais. No entanto, o arroz, especialmente o arroz branco, pode não ser o alimento mais apropriado para cumprir as necessidades nutricionais. Por exemplo, quem está tentando comer menos carboidratos ou calorias, pode querer uma alternativa mais leve. Nutricionalmente falando, o arroz branco é o mais pobre em fibras, por isso disse que não é um arroz bom. Que o arroz integral é mais completo nessa parte de fibras, que vai ajudar o trato gastrointestinal, que vai ajudar o intestino a funcionar corretamente. Para quem quer variar o cardápio no dia a dia e buscar um equilíbrio entre dieta e alimentação, o arroz e o feijão podem ser substituídos. É muito delicado dizer pode por isso ou pode por aquilo. Na verdade, existem os alimentos que são do mesmo grupo dos carboidratos. O arroz, como a batata doce, a batata inglesa, o inhame, a mandioca. Isso são todos da mesma classe, porém existem os índices glicêmicos diferentes. E o feijão existem as outras leguminosas também, que acaba sendo a lentilha, o grão de bico, o feijão preto. O feijão branco também, que são os mais adequados para essa substituição, até mesmo a ervilha. Na alimentação das crianças, o feijão também cumpre um papel importante. Os aminoácidos presentes nesses alimentos atuam no sistema imunológico e auxiliam no crescimento. E quando se fala em alimentação, dieta ou substituição de alimentos, seja para todas as idades, a especialista afirma que a ajuda de um profissional sempre é importante nesta hora. Hoje em dia existe uma ramificação muito grande. Nutricionista infantil, nutricionista esportivo, nutricionista clínico e funcional. Então cada um tem a sua especialização e não é à toa. Porque cada ramificação dessa dá um detalhamento que o outro talvez não consiga atender tão corretamente. Mas o ideal é sempre procurar um nutricionista.